Marina vou eu, votar na Marina Ela vem mantendo sua firmeza, serenidade, coragem, correção, integridade em direção a uma responsabilidade ambiental, justiça social, sustentabilidade econômica, moralidade política, acho que a Marina representa tudo isso e acho que isso é uma prova de que a gente pode acreditar que a menina vai chegar. Sonhar que a menina vai chegar